Vamos falar um pouquinho sobre os eleitores brasileiros. Quase 700 mil brasileiros aptos a votar nas próximas eleições moram fora do Brasil. Esse é um aumento de 39% quando a gente compara com a última eleição de 2018. E se a gente compara ainda com a anterior, lá em 2014, o aumento é ainda mais expressivo, 96%. Os dados são do cadastro eleitoral e foram divulgados hoje pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento também traz outros recortes bem interessantes, viu? Por exemplo, da faixa etária desses eleitores no exterior, a maioria tem entre 40 e 44 anos. Tem muitos outros detalhes, então a gente deixa aqui a sugestão para você poder ler a reportagem da Gabriela Coelho lá no nosso site. Por isso que o QR Code já está aparecendo aí na tela.